Há uma doce presença do Senhor neste lugar, desde o início desse culto o Senhor vem ministrando algo que é a mensagem dele Nós não estamos aqui para fazer nada de homens, nós estamos aqui para participar da história que ele está escrevendo Porque a igreja é dele, a história é dele, ele é o dono, ele é o Senhor E se ele não for o Senhor na nossa vida, ele não é nada, porque ele é o rei, ele não pode ocupar o segundo lugar Ele tem que ser o primeiro, o primeiro e ele é o primeiro neste lugar, ele é adorado, ele é engrandecido, não há outro nome Dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, é Jesus, o nome dele é Jesus, o Messias prometido, enviado de Deus E ele está aqui, e ele está aqui Nós vivemos no tempo da graça, nós vivemos no tempo que os profetas sonhavam em viver Nós estamos vivendo estes dias que Jesus está às portas Nós vivemos os dias que podemos olhar para as nuvens e dizer quando Jesus falou Quando quando virdes as nuvens se aproximando Que a chuva vem, levanta os vossos olhos e alegrai-vos porque está chegando o dia Amados, tem nuvem no céu Se isso alega o teu coração É porque Jesus já está tocando no teu coração Ele anseia, ele tem um desejo de te abraçar E eu creio que tanto quanto nós De vermos face a face Assim como sermos Conhecê-lo assim como somos conhecidos Aleluia Hoje nós vemos em parte Mas então veremos como somos também conhecidos Aleluia Glória a Deus O Senhor está falando desde o início deste culto Que Ele quer manifestar sua presença aqui E Ele já está fazendo isso Ele busca adoradores Ele busca aqueles que tem sede Ele busca aqueles que querem estar mais perto dEle Nós cantamos todos estes cânticos Eu entrei orando ao Senhor Eu falei Senhor confirma a palavra Confirma a palavra Senhor Confirma porque a palavra não pode ser de homem Nós somos salvados, tem que ser Tua O Senhor começou a confirmar através dos louvores Através da unção Amados, graça e paz É bom estarmos aqui Confesso que tive certas dores de parto Para gerar essa palavra que tem que ser no Espírito Mas Jeremias 29, 11 No versículo 11 diz assim Isso é uma introdução Pois eu sei os planos que tenho para vós Eu sei diz o Senhor Os planos que eu tenho para vós Planos de paz E não de mal Para vos dar uma esperança em um futuro Quais são os planos de Deus para nós Quais são os planos que Ele tem para você amado Planos de paz E não de mal Fala para o teu irmão aí Deus tem plano de paz para você E Ele tem planos Ele tem planos de paz para a tua vida E não de mal Para vos dar uma esperança em um futuro Olha o versículo 12 Então me invocareis Ireis e orareis a mim E eu vos ouvirei Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Serei achado de vós Diz o Senhor E farei voltar os vossos cativos O Senhor está buscando pessoas Que tenham um coração sedento por Ele Para Ele revelar os planos dEle O plano dEle é melhor O plano dEle é melhor Do que o meu Do que o teu Eu não sei se isso te decepciona Eu não sei se isso te frustra Mas eu sei que o plano dEle é melhor O plano dEle é mais alto Os pensamentos dEle são mais altos Os caminhos dEle não são Conhecidos da maneira como Ele vai fazer Com que a gente chegue Nas promessas que Ele tem para nós Mas isto é uma promessa Então se agarra nela Se agarra nela e fala Eu quero viver os teus planos de paz E não de mal Eu quero viver os teus planos na minha vida Todos eles Não 10% Não 20% Não metade Mas eu quero viver 100% Em todas as áreas da minha vida Eu quero viver os teus planos Em todas as áreas da minha vida E nós vamos meditar um pouquinho Sobre alguns homens que tiveram sede de Deus E em especial eu No meu coração O Senhor colocou alguém muito conhecido E eu queria que você fosse para Lucas Capítulo 19 A gente canta muito O Brasil inteiro já cantou Sobre esse personagem Outro dia nós conversávamos com um vizinho nosso Ele conhecia a música Mas ele não sabia quem era o personagem O personagem principal é Jesus Jesus é sempre o personagem principal Ele é o Cordeiro de Deus E nessa época do Natal A gente não tem como falar que Ele é a luz do mundo Que ele veio Ele veio cumprir coisas grandes Maravilhosas Na verdade Dá uma marcada aí Marcou? Vou alterar um pouco a ordem Dos fatores aqui Vamos para Isaías Isaías 9 Só para dar uma pequena Introdução a mais Do que é esse rei da glória Isaías 9 Isso aqui éramos nós Isso aqui era Guaratuba Era Bertioga Isaías 9 Essa palavra foi rema na minha vida Essa semana Rema é quando algo que você leu Palavra se torna vivo É depois que você come a banana E ela faz a digestão Ela vira parte de você Sabia? Palavra rema é isso Depois que você comeu Você já não sente mais o gosto Mas ela já faz parte de você Teu organismo já absorveu Isso é palavra rema É quando essa palavra Que é o verbo vivo Que é Jesus Entra na tua vida Entra no teu coração Ela desce pelo intelecto E o Espírito Santo Começa a fazer com que essa palavra Venha fazer parte de você E aí sabe o que acontece? Você começa a viver essa palavra Porque ela vai fazer parte de você E você vai abrir a sua boca E você vai falar dela Porque o teu coração vai falar A tua boca vai falar do que o teu coração está cheio Então ouve só Isaías 9 Mas Primeiro versículo Mas para os que estavam aflitos Não haverá obscuridade No passado Ele Envilheceu A terra de Zebulon A terra de Naftali Mas nos últimos A enobreceu Junto ao caminho do mar Além do Jordão A Galiléia das nações O povo que andava em trevas Viu uma grande luz Sobre os que habitavam na região da sombra da morte Resplandeceu a luz E vai no versículo 6 Por quê? Porque o menino nos nasceu E um filho se nos deu O principado está sobre os seus ombros O seu nome será maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Do aumento do seu governo E paz Não haverá fim Reinará sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Para estabelecer e fortificar em retidão e justiça Desde agora para sempre Amados Esta palavra Que foi anunciada pelo profeta Isaías Que é o profeta messiânico Isso foi anunciado mais de 100 Muito mais de 100 anos Antes que essa palavra se cumprisse Aconteceu Ela aconteceu No tempo certo Ela aconteceu Jesus veio Agora vai para João Vai para João Onde se cumpre esta profecia Isto é importante Isto é importante Porque esta palavra Está gerando fé No nosso coração Para que nós possamos entender Que o verbo vivo Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Está aqui entre nós João Versículo 1º Capítulo 1º Diz E no princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele estava no princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por meio dele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Nele Estava A vida E a vida Era a luz Dos homens E pula para o versículo 11 O 9 A luz verdadeira Que ilumina O mundo Os homens Estava vindo Ao mundo Estava no mundo O mundo foi feito Por meio dele Mas o mundo Não o conheceu Veio para o que era seu Mas os seus Não o conheceram Mas a todos Fala para o seu irmão aí Mas a todos Mas a todos A todos Eu Você é a todos Vamos ver se você é a todos Eu sou Mas a todos Que os receberam Aqueles que creem no seu nome Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Nascidos Filhos nascidos Não do sangue Nem da vontade Da carne Nem da vontade Do homem Mas de Deus E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós E vimos a sua glória A glória como Do unigênito Do pai Cheio de graça E de verdade Aleluia O verbo Se fez carne E habitou Entre nós E vimos a sua glória A glória como Do unigênito Do pai Cheio de graça E de verdade Aleluia Aleluia Quando ele Se fez carne Saíram os magos Do oriente E passaram Por muito tempo Procurando E buscando Encontrar O rei da glória Os sábios E os Os sábios Desse dia Ainda o buscam Os sábios Desses dias Ainda buscam Encontrar O rei da glória Todos Que o receberam Receberam Poder Para serem Feitos Filhos de Deus Queridos Isso é O poder De Deus Maravilhoso Dá pra você Entender o que é Ser filho de Deus Eu acho que não Acho que não Cabe na nossa mente O que é ser filho Sabe o que é ser filho É ser herdeiro Herdeiro e coerdeiro Com Cristo Significa que aquilo Que Jesus está herdando No céu Você também está herdando O Senhor não está herdando Uma parte Você não está herdando Uma parte Mas você está herdando Todo Não é uma partezinha Porque afinal de contas Você não foi muito bonzinho Afinal de contas Você não se entregou Totalmente Mas se você Criou no Senhor Jesus E se você Permitiu Que ele Fizesse a obra Que ele Vai fazer Na vida desse homem Que ele já fez Na vida desse homem Que nós vamos ler E ele fez E está fazendo Na minha vida Com certeza Amado Com certeza Você vai estar lá Sendo herdeiro E coerdeiro Com Cristo Participando Com ele Daquilo que nós Não merecíamos Daquilo que nós Não fizemos Nada por merecer Mas pela graça Pura graça Por isso que a gente Fala que a gente Vive no tempo Da graça Você merece? Não Eu também não Ninguém merece Mas Jesus Se fez Carne Um de nós Ele se identificou Conosco Para que nós Nos identificando Com ele Também pudéssemos Estar juntos Com ele Na glória Essa é a nossa alegria É o que nós esperamos Então agora Vamos ver O que esse personagem Quem é que ele Encontrou E quem é que ele Buscou Está lá? Lucas 19 Olha só Quem é que esse personagem O Zaqueu Olha só quem é que ele estava buscando Um texto conhecido com mensagem profunda Lucas 19 Tendo Jesus Tendo Jesus entrado Em Jericó Ia passando Jesus ia Passando Ele ia o que? Passando E havia ali Um homem Chamado Zaqueu Ele era chefe Dos cobradores De impostos E era Rico Este procurava Ver quem era Jesus Mas não podia Por causa Da multidão Porque ele era De pequena estatura Então correndo Adiante Subiu a uns Cicômodo Para vê-lo Já que havia De passar por lá Quando Jesus Chegou Aquele lugar Olhou para cima E disse-lhe Zaqueu Desce de pressa Hoje me convém Pousar em tua casa E apressando-se Desceu E o recebeu Com alegria Todos os que Viram isto Murmuravam Dizendo Que entrara Para ser hóspede De um homem Pecador Mas Zaqueu Levantou-se E disse ao Senhor Senhor Olha Eu dou aos pobres Metade dos meus bens E se em alguma coisa Defraudei alguém O restituo Quadruplicado Disse-lhe Jesus Hoje Veio a salvação A esta terra A esta casa Hoje veio salvação A esta casa Porque também este é Filho De Abraão Pois o filho do homem Veio Buscar E salvar O que havia Perdido Põe a mão No teu coração Pai Nós estamos Diante da tua Palavra viva E eu sei Senhor Que se teu Espírito Santo Está falando Conosco Esta palavra É porque existe Muitos Aqueus Hoje Na tua Na tua casa Porque existem Muitos homens Que estão Como ele Precisando De qualquer Jeito Te ver Precisando De qualquer Jeito Olhar Para ti Precisando De qualquer Jeito Sentir A tua Presença Sentir Nem que seja O Senhor Passando Por perto Eu creio Espírito Santo Que há corações Aqui Que te buscam Que passaram Por empecilhos Nesta noite Para estar Aqui Senhor Porque estão Com esse coração Essa noite Porque vieram Aqui Senhor Dizendo Eu preciso Eu preciso Ter um encontro Com o mestre Esta noite De qualquer Jeito Eu preciso Eu preciso Da presença Do mestre Hoje Eu preciso Dele Mais que tudo Eu preciso Senhor Visita-nos Vai de encontro Senhor A cada Vida Aqui No seu Particular Na sua Necessidade Mais profunda Encontra-nos De maneira Senhor Íntima Porque nós Precisamos De ti Senhor De perto Que tenhamos Um encontro Senhor Como este Homem Aleluia 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 Zaqueu Era um cobrador De impostos Não era um homem Muito respeitado Não tinha muito Boa fama E era um Tanto quanto Rejeitado Era daquele Que Quando as pessoas Íntegras Andavam com ele Provavelmente Como disse aqui O pastor Leandro Queimava o filme Estar com Zaqueu É queimar o filme No entanto Somos nós Diferentes Mas aqui Eu tinha uma coisa Jesus Ia passando E tinha Uma multidão Ele tinha Uma coisa No coração Era sentir A presença Daquele Que tinha Ouvido Falar Neste Dia Você sabe Jesus Tinha 24 Horas Por dia Que nem nós Pelo que eu saiba Naquela época Dois mil anos Atrás Era 24 Horas Por dia E o que Conta Esse relato É que no meio Dessa multidão Jesus olhou Para esse homem E o chamou Pelo nome Jesus O viu E ele já O conhecia Como provavelmente Ele conhecia Todos ali Mas o que Levou Ele O que Levou Jesus A olhar Para cima Da árvore Quando ele Estava passando E dizer Zaqueu Ele não O chamou João Aqui Outra pessoa Da multidão Mas ele Olhou e falou Zaqueu Desce Depressa Desce Depressa Desce Zaqueu Desce Depressa Porque hoje Me convém Ir a tua Casa O que é Que atrai O coração De Deus O que é Que atrai O coração De Deus Para que ele Venha Falar O nosso Nome E falar Desce Depressa Desce Depressa A casa Do oleiro Que hoje Me convém Ir a tua Casa E te amassar Um pouquinho E te abraçar Um pouco E sarar As suas Heridas Oh Jesus O Espírito Santo Quer que a gente Sinta Porque há Aqueus Nesta noite Há vidas Que ele está Olhando Para você E ele Diz que ele Está te vendo E ele Te chama Pelo teu nome Porque ele Te conhece Ele sabe Como você Chegou aqui Ele sabe Que você Hoje Precisa Dele Você Precisa Dele Você Precisa Que ele Fale Contigo Você Precisa Que ele Visite A tua Casa A tua Casa O teu Coração Que ele Visite A tua Vida Porque hoje Nós vivemos No tempo Da graça E é Possível Ele visitar A tua Casa Porque você É tempo Do Espírito Santo Amado Foi pago Um alto Preço O sangue De Jesus Foi pago Um alto Preço Para que hoje Ele pudesse Entrar Na sua Casa Não há Barreiras Não importa Não importa Como você Está Mas se você Tem um coração Como o coração Deste Homem Não importa Jesus Jesus Não vai ficar Preocupado E queimar O filme Nós lemos Aqui Que muitos Se incomodaram E o povo Começou a Falar Mas porque Na casa Dele Sabiam que ele Não era muito Correto Cobrador de impostos Quando cobrava Cobrava um pouco A mais Estorquia Tirava o dinheiro Do povo Mas eu quero Que você Pense uma Coisa O povo Sabia disso O povo Estava Olhando Para isso As pessoas Olham Para a aparência As pessoas Olham Para os seus Pecados Que são Manifestados Muitas vezes As vezes Não dá Para esconder Tem gente Que tem uns Pecados Tão escancarados Que não dá Para esconder Era o caso Do Zaqueu Era tão escancarado Que não tinha Como esconder Mas Jesus Ele não olhou Para isso Jesus Ele não olhou Para essa aparência Jesus Ele não olhou Para o coração Do Zaqueu Aquele baixinho E subiu Naquela árvore E ele fala No final No final Desse texto Que o filho Do homem Veio Salvar O que estava Perdido Talvez você Esteja falando Hoje eu estou Em caso Perdido Essa minha situação É perdida Eu não sei O que é Que você Veio aqui Precisando Do toque Mas eu sei Que o mesmo Que visitou Zaqueu Naquele dia Na sua casa Está aqui Ele é o mesmo Ontem Hoje Eternamente Ele não muda Ele está Aqui E a única Coisa que importa Para ele É olhar O seu coração Ele não está Vendo o que você Fez hoje Ou ontem Ou talvez Nesses últimos Dez anos Ou vinte anos Ou talvez Durante a toda Sua vida Mas hoje Ele está Querendo ver Uma coisa Aquilo que Homem nenhum Pode ver Porque o homem Olha para a aparência Mas Deus Vê o coração Ele está Contemplando O nosso coração Ainda que esteja Em fraqueza Ainda que esteja Caído E perdido Nas trevas Como aquela Cidade Que estava Nas trevas Mas havia Esperança E há esperança Para você Há esperança Para mim Há esperança Para nós Aleluia Porque ele Pode Escrever uma nova História Se você Descer Descer De pressa Ah Desce De pressa Desce Do teu Orgulho Desce Do teu Coração Duro Desce De pressa De fingir Que não está Escutando O que é com você Desce De pressa De querer Fazer tudo Do teu jeito De novo Desce De pressa Desce De teus Planos Que já estão Cansados De não dar certo E fala Para ele Deus Eu quero Conhecer Os teus Planos Que são Melhores Desce De pressa Desce Patamar Que você Mesmo Se colocou E eu Quero Emendar Na palavra De domingo Quem estava Aqui domingo? Uma palavra Poderosa Que falou Conosco Abraão E Ló Ló Levantou Os olhos E escolheu Tinha que escolher Alguma coisa Abraão Falou para o sobrinho Não dá para ficar Mais junto Era muita gente E escolhe Se você for para a direita Eu vou para a esquerda Ló Escolher o que? O que? Seus olhos Mostrar Você vê? A gente escolhe O que os nossos olhos mostram A gente julga A gente julga pelo que os nossos olhos mostram E Ló foi Para as campinas verdes Ele foi E ali ele estendeu As suas tendas Mas Abraão Mas Abraão ficou ali E o Senhor disse Agora Abraão Levanta os teus olhos Eu vou te mostrar A terra que eu vou te dar E ali ficaram os dois Fazendo as suas tendas Ló fez a escolha Pelos seus olhos E talvez você esteja nessa situação E sabe o que aconteceu com ele? Ele habitou num lugar Que ia ser destruído Sodoma e Gomorra Ia ser destruído O juízo do Senhor viria sobre aquele lugar E talvez você esteja nesse lugar Ah, o Espírito Santo mostrava para mim Que ainda que você esteja neste lugar Existe um Abraão Existe uma igreja Que tem intimidade com o Pai E que Deus fala com ela E que ela é enviada pelo Senhor Para lutar pela tua vida Que ela intercede pelo Senhor Junto com Jesus Para que você seja retirado deste lugar Que vai vir a Saraiva e o fogo e a morte Ainda que você tenha feito as escolhas erradas Segundo os teus olhos E ainda que você esteja no meio dos seus planos errados Mas existe alguém Que tem fé E hoje os filhos de Abraão são a igreja Você é filho de Abraão Nós somos filhos de Abraão E nós estamos hoje intercedendo e orando pelos Lós Pelos Lós que estão aqui todos envolvidos Atrapalhados no meio de Sodoma e Gomorra Que vai ser destruída E esta terra vai ser destruída E Ló estava pegado com as coisas deste mundo Porque a sua alma se inclinava para as coisas deste mundo E muitas vezes nós estamos presos As coisas deste mundo E Jesus nos fala Desce depressa Desce depressa Vai para Gênesis ali Vai para Gênesis só para ver o que aconteceu com Ló Que misericórdia do Senhor Maravilhosa Gênesis 19 Depois você pode ver os capítulos antes Como Deus falou com Abraão Ele não falou com Ló Mas Ele falou com Abraão Ele fala contigo meu irmão Ele fala contigo quando você entra na presença do Espírito Santo Não quando nós estamos na nossa carne Querendo fazer as nossas coisas Do nosso jeito No nosso tempo Não querendo esperar Não querendo nos render Não querendo descer Para conhecer a vontade dEle Que é melhor Os planos dEle que são de paz Os planos dEle que não são de mal Mas são de bem Mas nós nos endurecemos E muitas vezes queremos permanecer Nos nossos planos pequenos e mesquinhos E passageiros E não queremos conhecer os planos dEle Maiores, infinitamente maiores E ficamos naquela vida insignificante Amarrados, presos Mas o Senhor Ele é tão misericordioso Ele nos ama tanto Como Ele amou Alô Por causa de Abraão Se você está nas trevas E você está aqui Eu quero dizer que Jesus te ama Você foi atraído por Ele Para esta casa E tem alguém intercedendo por você Esse mundo aqui vai ser destruído O Velho Testamento É a sombra Das coisas que aconteceriam Assim como Sodoma e Gomorra Foram destruídas Essas cidades Porque veio o juízo do Senhor O juízo do Senhor Sobre esta terra Este mundo está com dias contados E outra coisa A nossa vida é como erva Ela seca Nós vamos morrer, viu? Não sei para quantos é novidade Mas a gente às vezes vive Como se nunca fosse morrer Aonde estão os nossos olhos? Aqui Ou aqui? Aqui é passageiro Ali é eterno Ali é eterno Ali é eterno Não vai passar Não vai passar Aleluia Aleluia Glória a Jesus Céus e terra passarão Mas as minhas palavras não passarão Diz o Senhor Aquele que não muda Aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre As suas palavras são vida e paz E elas não passarão E elas são verdade Verdadeiras Está lá em Gênesis Ah Gênesis Vai no 15 Não dá para ler tudo Mas olha o ló Ah Jesus Como nós somos às vezes assim Os anjos foram para lá Para tirar o ló Para tirar o ló Das campinas verdejantes Que viraram já O alvo do fogo de Deus Ah gente Ah Deus E olha só Ao amanhecer Os anjos apertavam com ló Dizendo Levanta-te Toma tua mulher e as tuas filhas Duas filhas Que aqui estão Para que não pereçam Na injustiça dessa cidade Ele porém Demorava-se Ele porém Demorava-se Ah Jesus Ele porém Demorava-se E aqueles homens Lhe perguntaram Aqueles homens Lhe pegaram Pela mão Pela mão De sua mulher E pela mão De suas duas filhas Sendo-lhe Misericordioso Senhor E o tiraram E o puseram Fora da cidade Ah como a nossa carne Tem hora que quer ficar Que apego Danado é esse Agora pensa No que Jesus Falou para Zaqueu Zaqueu Desce depressa Zaqueu Desce depressa Hoje Eu vou na tua casa Glória a Deus Glória a Deus É hoje Não é amanhã Deixa eu só resolver Esse negocinho Jesus E aí você vai poder Entrar na minha vida Na minha casa Eu só tenho Esse negócio aqui Que está meio embaraçado E você não está vendo Que o fogo está vindo O anjo está lá Com a mão Para tirar você de lá E hoje Os anjos do Senhor Estão aqui Neste lugar A presença do Senhor Aqui é real Sim Neste lugar Como nós cantamos A sua presença É real Porque os anjos do Senhor Estão aqui Para te tirar Com a mão E para dizer Desce Sai daqui Depressa Sai dessa vida De trevas Depressa Sai dessa vida Que está te levando Para a morte Que está te levando Para a destruição Da sua família Da sua parentela E da sua própria vida Desce depressa Desce depressa Dessa vida De trevas Porque hoje Eu quero posar Na sua casa E esse homem Desce depressa E esse homem Desceu depressa Foi para casa Nem aí Com o que os outros Iam falar Nem aí Pode voltar Para Lucas 19 Entendeu Ló? Pode ficar Pode ficar em Lucas 19 Só lembrando No final Sabe o que aconteceu Com a mulher de Ló? Segurada pelo anjo Ela olhou para trás Essa história Todo mundo fala Mas era dessa história Ela olhou para trás E a Saraiva Pegou ela E ela virou Uma estátua de sal Amados Se hoje Ouvir Diz a voz Do Senhor Não endureçais Os vossos corações Seramashalabaranás Existe uma urgência O Espírito Santo Tem uma urgência Na vida De algumas pessoas Aqui Ele enviou Seus anjos Para te tirarem Com a sua mão Poderosa Porque sabem Que você não tem Força Mas Ele está aqui Porque Ele é Misericordioso Ele é misericordioso Aleluia Ele é misericordioso Para te tirar Dessa situação Ele é Isaqueu Azaqueu Sabe o que aconteceu Azaqueu Atraiu A presença De Jesus E Jesus Estava na sua casa A presença De Jesus A presença De Jesus Não precisa Não precisa falar Nada Jesus Não falou Nada Ele simplesmente Entrou na sua Casa Jesus Quando o Senhor Entra na nossa Casa A luz A luz Revelam as trevas A luz Dele Sem falar Nenhuma Palavra A presença De Jesus Mostra Não dá Para esconder Aquilo que nós Somos E o que faremos Diante da sua Presença Para onde Diremos Quando Atraímos A sua Presença A nossa Casa O nosso Coração Não dá Para fugir Amados Ali Ele vê Tudo Não dá Para tentar Esconder Não dá Para fechar Um quartinho Com uma Chave E falar Não Jesus Aqui não Entra Porque ele Vai ver Tudo Quando nós Atraímos A sua Presença Queridos O Espírito Santo Ele vem Ele vem Com a sua Maravilhosa Luz Mas ele Não vem Como acusador Mas vai Ficar patente Aquilo que está Fora do lugar Amados Vai Aparecer Então o Senhor Diz Você quer mesmo Meu filho Você quer mesmo A minha presença Atraí-me Me atrair Porque na minha presença Verá a luz A glória A glória A glória A glória do Senhor Ela expõe as trevas Mas tem uma boa notícia Tem uma boa notícia Que diante Dessa exposição Tem uma saída Ah Isaqueu foi rápido Ele foi rapidinho Rapidinho Ele percebeu Que a vida dele Estava uma porcaria Rapidinho Ele percebeu Que tinha que mudar Diante do Santo Dos Santos Dentro da sua casa Uma palavra de domingo Aqui O Espírito Santo Está falando isso Para a sua igreja Não dá para ter Coisa misturada O Senhor É santo O Senhor Quer visitar Mesmo Cada um de nós Esta igreja Quer visitar Mesmo Cada coração Mas não dá para ter Coisa misturada Não Diante da sua presença Alguma coisa Tem que acontecer Alguma coisa Tem que sair Da minha boca Confessando Senhor Tem misericórdia De mim Que sou pobre Nú E preciso de ti E preciso de mudança Isaqueu No versículo 8 Ele se levantou Diante do Senhor E disse Senhor Olha Eu dou aos pobres Metade dos meus bens E se em alguma coisa Defraudei alguém O restituo Quadri Quadruplicado O que é que o Espírito Santo Está falando para você? Porque na presença Do Senhor Ele fala O Senhor Está nos visitando Aqui E se você perceber Existe dois tipos De pessoa Que Ele está visitando De modo especial Aqueles que estão aqui Como o coração De Isaqueu E aqueles que não estão Nem entendendo Porque estão aqui Porque estão Como lá Mas hoje O Senhor Te atraiu E talvez Você está pensando Não sei nem O que eu estou Fazendo aqui Porque eu estou Mais enroscado Que eu não sei O que Talvez nem sede Você tenha Mas Deus é tão Misericordioso Que hoje Ele está Falando que Ele Vai te atrair Para a sua presença Mas na presença Dele tem que acontecer Algo Para desencadear A salvação A salvação Ela é uma consequência Da resposta Ao seu amor A salvação É uma consequência Eu creio Eu quero Eu me arrependo Eu desço Eu quero que é teu Então Jesus Diz Hoje Veio salvação A esta casa Eu quero Eu deixo Meus planos Porque os seus São melhores Ainda que eu não saiba O que eu vou fazer Ainda que eu não saiba O que me espera Para o futuro Mas eu quero E aí Jesus Diz Você percebe Que Jesus Não apontou o dedo A sua presença É luz Ela revela Quem nós somos Não dá para esconder Hoje veio salvação A esta casa Porque também este É filho de Abraão Pois o filho do homem Veio buscar E salvar O que havia Perdido Se você se perdeu Amado Em alguma situação Feche os seus olhos Feche os seus olhos Agora o Espírito Santo Está ministrando O Espírito Santo Está ministrando A nossa Os nossos corações O Espírito Santo Está ministrando Agora os nossos corações A sua presença Ministra Ela fala Onde é que você se perdeu Meu filho Será que você está aqui Meu filho Sem entender Ainda Quem eu sou E o que eu quero Fazer por ti Mas eu tenho Planos de bem Eu tenho Planos de paz Os meus planos São sim Mais altos Do que os seus Mas Se me permitires Entrar na tua casa Quem o Senhor quer Entrarei E searei com ele Fica de pé Amado Fica de pé Espírito Santo Vai ministrando Agora